Os Sub-23 do Marítimo perderam com o Sporting Braga por 3-1. A partida começou com uma intensidade alta e aos 4 minutos Rodrigo Gomes isolou-se e rematou a posto da baliza de Caio Seco. O Marítimo respondeu e no mesmo minuto Santiago Irala ganhou espaço e disparou para uma boa defesa do Guardião Barcarense. O ativo no marcador surgiu aos 20 minutos, remate cruzado de Rodrigo Gomes com a bola a bater nos dois postos antes de entrar na baliza. Ao intervalo o resultado era de 1-0 para a equipa da cidade de Braga. O segundo tempo começou com o 2-0 para os arcebispos novamente por parte de Rodrigo Gomes. Mesmo a perder por duas bolas a zero o Marítimo nunca deixou de atacar e aos 79 minutos Francisco França fez um grande golo para ver e rever. Aos 84 minutos o Sporting Braga fez o 3-1 por parte de Luís Açoe. Após a partida Marco Bragança afirmou que a reação da equipa foi boa apesar da derrota. Jogamos contra uma equipa que o seu ritmo competitivo é elevado porque já tem muitos jogos nas pernas neste escalão, nesta competição. E de facto a nossa reação foi boa após o 2-0. Tivemos em cima deles e depois numa desatenção em termos defensivos deixámos que eles fizessem o 3-1 e aí deita-se por terra um pouco a nossa reação a ter feito o nosso gol. O próximo jogo dos Sub-23 é em casa do Famalicão.